Foi liberada ao trânsito em Porto Alegre a avenida Padre Cacique no sentido centro-bairro. A via permaneceu bloqueada por um ano em função das obras de acesso ao estádio Beira-Rio. Há quatro dias da primeira partida no estádio Beira-Rio, o prefeito José Fortunati entregou o último trecho em obras da avenida, que liga a rua A ao viaduto Abdias Nascimento. Circulam aqui em torno de 90 mil veículos dia, entre a Padre Cacique e a de Valterapar. Se nós somarmos, o volume de pessoas que circulam aqui no transporte coletivo é muito superior a várias vezes esse volume de automóveis. Então, o grande beneficiário é o usuário do transporte coletivo, porque ele ganha um corredor exclusivo, uma redução significativa no tempo de viagem do transporte coletivo. Isso que só um trecho do corredor, nesse momento, vai ser concluído e liberado, provavelmente nos próximos dias. E outras obras prometidas pela Prefeitura da capital gaúcha para antes da Copa do Mundo serão concluídas entre hoje e sexta-feira. O viaduto Abdias Nascimento, entre a rua Pinheiro Borda e a avenida Edvaldo Pereira Paiva, Beira Rio, já foi inaugurado. Já o viaduto da avenida Júlio de Castilhos, na área da estação rodoviária, provoca bloqueio temporário na rua Coronel Vicente. Com a medida, será possível concluir a subida da elevada. E o ritmo da capital vai mudar a partir de amanhã em função dos Jogos da Copa do Mundo. As principais alterações vão acontecer nos dias de Jogos do Brasil. As agências bancárias só têm alteração de horário em dias de Jogos do Brasil, quando funcionarão das oito e meia da manhã ao meio-dia e trinta. Supermercados e rodoviária têm funcionamento normal. Os serviços estaduais abrem das oito horas da manhã às três da tarde. Os federais têm ponto facultativo. Em dias de Jogos do Brasil, só abrem até o meio-dia e trinta. Instituições de ensino públicas e privadas têm autonomia para liberar seus alunos em dias de Jogos do Brasil. A Trensurb alterou o horário dos trens. Amanhã, o horário de pico será às três da tarde por causa do jogo da seleção. O intervalo entre as viagens será de cinco minutos. Hospitais de emergência e urgência abrem às 24 horas. Os postos de saúde só até o meio-dia e as consultas estão sendo reagendadas. A caravana da igualdade cumpriu mais uma etapa da interiorização do governo do Estado. A comitiva visitou quatro municípios do Vale do Caí, que estão entre os dez mais igualitários do país, de acordo com o índice da GINE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Vale do Caí estão localizados cinco dos dez municípios brasileiros que têm a melhor distribuição de renda do país. Alto Feliz, Vale Real, São José do Hortêncio, São Vendelino e Tupandi. Os dados são da ONU, Organização das Nações Unidas. Em Alto Feliz, por exemplo, a maior parte do orçamento é destinada à educação e à agricultura. É qualidade de vida, né? A gente tem que investir porque, enfim, quem ganha isso é a população e o município. E foi no Vale do Caí que o governador cumpriu sua agenda. Num almoço com os prefeitos, Tarso Genro destacou a importância econômica da região, colonizada por imigrantes alemães. Esse índice de desenvolvimento humano já é uma atração turística, né? Então nós temos que providenciar um hotel aqui para a região, em valorizar sua gastronomia, em divulgar a região, uma região maravilhosa. E isso tem que ser feito de comum acordo com o governo do estado com os prefeitos. Em Feliz, houve visita às obras da VRS 843. A estrada Linha Nova Feliz tem 11 quilômetros de extensão. O investimento é de 11 milhões de reais. Também foram repassados recursos de 800 mil reais para a ampliação do hospital do município e quase 2 milhões para a reabertura do hospital de Bom Princípio. Bom Princípio e Feliz são um trabalho em conjunto. O que Bom Princípio não faz, Feliz vai fazer em relação a procedimentos. Então um complementa o outro e a população da região fica atendida. Em Alto Feliz, houve visita a uma vinícola do município. Em Vale Real, foi feita uma inspeção na nova unidade básica de saúde. Na instituição, que vai beneficiar 2 mil pessoas, foram investidos 150 mil reais. Caracterizam não só uma integração muito forte aqui do governo local com o governo do estado, mas também a vontade dessa comunidade, com a comunidade do trabalho, né? Que orgulha o Rio Grande do Sul e que nós queremos, inclusive, até apontar com um modelo de desenvolvimento, de vida sadia, de vida comunitária, né? De grande humanismo e de grande densidade. E assista no próximo bloco. Aberto no Cais Mauá, complexo cultural que vai apresentar a cultura gaúcha para turistas que vierem à capital durante a Copa do Mundo. A Cais Mauá, complexo cultural que vai apresentar a cultura gaúcha